Música Estamos em Lomalinda, uma pequena cidade da Califórnia aqui nos Estados Unidos. Este é o campus da Universidade de Lomalinda, o coração da mensagem de saúde dos Adventistas do Sétimo Dia. Essa cidade é uma das cinco Blue Zones identificadas ao redor do mundo. Mas você sabe o que é uma Blue Zone? Blue Zone? Não faço a mínima ideia. Tem alguma coisa relacionada com água? Ai, não sei. Blue Zones são regiões com um número significativo de pessoas com uma vida ativa após os 100 anos de idade. O termo foi usado pela primeira vez em 2004, em um artigo acadêmico sobre longevidade na Sardenha, Itália. De lá pra cá, o termo tem se popularizado e a longevidade tem sido assunto no mundo inteiro em várias publicações. São cinco as Blue Zones identificadas ao redor do mundo. E os Adventistas do Sétimo Dia, que foram identificados em Lomalinda, Estados Unidos. E os Adventistas do Sétimo Dia. Para alguns pode parecer que a vida aos 100 anos pode ser vazia, cheia de dores e reclamações. Mas não foi isso que a gente viu aqui em Lomalinda. Perguntei a aniversariante se ela estava feliz e a resposta foi que sim. Na sequência, a Sra. Edna nos mostrou que mesmo depois de 103 anos, ainda tem uma voz potente. Era assim que ela chamava os filhos, um código de família. E ela não está sozinha. Os vizinhos do linda Valley Villa, um lar bastante luxuoso para idosos, onde a Sra. Edna vive, tem até um coro. Perguntei a Sra. Élice, que tem 97 anos, como ela consegue tanta alegria e vitalidade. E os cristãos são o povo mais feliz do mundo. Ela segue os princípios bíblicos de saúde. Agora, quando pergunto até quantos anos ela quer viver, a Sra. Élice me responde com tranquilidade que um pouco mais de 100 anos, já que tem três parentes que vivem mais de 100 também. Mas será que para chegar aos 100 anos com essa saúde e disposição, é preciso morar numa Blue Zone? O cardiologista Gary Frazier, um dos grandes estudiosos no mundo sobre a relação entre longevidade e o adventismo, responde que não. Quando pergunto a ele o que precisamos para ter uma vida longa, ele responde que os estudos com os adventistas na Califórnia têm mostrado que há combinação de quatro ou cinco itens. Uma dieta vegetariana rica em nozes, manter o corpo no peso ideal, nunca ter fumado, praticar exercício físico diariamente, todos princípios adventistas. E os adventistas, além dessas características, ainda têm a fé e guardam o sábado. Esses princípios são seguidos há mais de 100 anos e hoje são confirmados pela ciência como a melhor escolha para se ter saúde. Ter uma vida longa e saudável não tem nada a ver com pílulas ou tratamentos milagrosos. O Blue Zone quer mostrar para você o verdadeiro segredo da vida. É claro que a genética é um fator importante quando falamos em longevidade, mas ela não é determinante. A concentração de centenários adventistas do sétimo dia em Loma Linda e ao redor do mundo são a prova que princípios saudáveis fazem toda a diferença. O cardiologista Gary Frazier confirma dizendo que é agradecido por ter nascido em uma família adventista e sempre ter seguido esses princípios. Ele atende pacientes que tiveram uma vida diferente e hoje sofrem as consequências. E para quem pensa que levar uma vida inteira seguindo esses princípios de saúde pode não ter graça nenhuma, o pessoal por aqui tem saúde para dar e vender. E a gente conta o segredo para você aqui no Blue Zone. Até a semana que vem.